Como desativar o modo escuro no smartphone Moto G24, você seleciona a opção configurar, depois seleciona a opção tela e aqui você desativa a opção tema escuro, se essa opção estiver ativada você desativa esta opção, pode ver agora eu desativei o modo escuro nesse smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like, veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.